Hoje vamos conhecer também a história da Natália Albuquerque, de 27 anos. Infelizmente, ela tem paralisia cerebral e a mãe da Natália busca ajuda e informações para que a filha possa ser vacinada, então, contra a Covid-19. Justamente por causa da saúde frágil que ela tem. Israel, é com você, meu irmão. Essa é Natália Albuquerque. Ela teve complicações no parto e as sequelas foram uma paralisia cerebral. O último laudo médico atesta o quadro clínico da paciente e ressalta que a jovem tem incontinência urinária e fecal irreversível. Prematura de seis meses, ela nasceu de seis meses, aí os médicos falaram que era a paralisia cerebral que deu nela, né? Que não andou, não falou, só na cama, assim, deitada, só. É a vida dela. Dona Eliette nos conta que o único momento de lazer da jovem é sentar numa cadeira diária. Os 27 anos de sua vida foram passados assim, em cima de uma cama, sob os cuidados da mãe. Cama, sentada na cadeira, né? Eu tenho a cadeira dela, eu tenho a cadeira diária ali e eu que cuido, né? São 27 anos que a Natália Albuquerque vive nessas condições. E assim que saiu a campanha de imunização contra a Covid-19, a mãe da Natália veio até a Unidade de Saúde da Família do bairro em busca de informações e, principalmente, da vacina. Mas a resposta sempre foi negativa. Até agora ainda não, que eu já procurei umas duas vezes, eu fui lá nos postinhos. Primeiro falou que elas não sabiam que estavam vacinando as pessoas, sim. Ontem eu fui de novo, falou que ia para esperar a idade dela ou arrumar um laudo atualizado para poder levar ela para tomar vacina. Mas até agora ainda não foi. Aí ela falou assim, então a senhora espera lá por sexta-feira vai chegar uma vacina e a semana que vem a senhora vem. Talvez já está na idade dela. A preocupação de Dona Eliette é a saúde frágil da filha. A mãe já está imunizada e agora o desejo é que a filha possa receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Assinar ela, né? Porque eu já vacinei o velho, já vacinou e ela não, né? E ela precisa. Ela desse jeito assim, ela precisa, né? Porque ela não é uma pessoa forte, né? É fraca, só fiquei deitada, né? Então precisa que eu vacine ela, né? Nós procuramos a Secretaria de Saúde de Três Lagos para saber se o quadro da Natália Albuquerque não se enquadra no Plano Nacional de Imunização, o PNI. E por nota, fomos informados. A Secretaria Municipal de Saúde informa que o caso da paciente em si está sendo analisado. Porém, é necessário ressaltar que no momento o município não recebeu novas doses e, com isso, está sem a vacina da marca Pfizer, que é a recomendada pelo Plano Nacional de Imunização para pessoas dos grupos de comorbidade a qual ela se enquadra. Assim que chegar o novo lote de vacina da marca em questão, a responsável legal pela paciente pode procurar a unidade de saúde de referência do bairro para a imunização da filha. Bom, a gente torce para que essa situação seja resolvida o quanto antes, lógico, respeitando também o calendário, mas a gente sabe da necessidade, ainda mais nesse caso, né, da menina que tem aí paralisia, já tem a saúde debilitada, quanto antes ser vacinada, mais segura também essa mãe vai ficar, né? Então, a gente torce de coração e a gente vai cobrar também para que essa situação seja resolvida o quanto antes, porque o nosso papel aqui é mostrar os fatos, mas também cobrar por resultados, tá bom? Então, essa família que acompanha o TVC agora, se sintam acolhidas também pelo TVC agora, e nós estaremos em cima, estaremos cobrando e monitorando para ver se isso vai ser resolvido o quanto antes.